Fala galera, belezinha? Quem aí curte um supermercado? Sempre que eu vou visitar a minha irmã nos Estados Unidos, eu adoro me perder nos supermercados de lá. Então eu fui até o Walmart e fiz vários vídeos aqui pro canal. E é uma série de quatro vídeos. O primeiro a gente curte agora. Fala galera, tudo bem? Tô aqui em Maryland nos Estados Unidos e hoje o dia... Dia lindo, né? Nossa, que sol gostoso de manhã cedo. Tô aqui em frente ao Walmart. Vocês conhecem o Walmart? O Walmart é um super supermercado aqui nos Estados Unidos. Daqui atrás, olha, o Walmart. E eu vou ao supermercado porque eu adoro supermercado. Aqui nos Estados Unidos a gente encontra muita coisa. A gente encontra eletrodoméstico, a gente encontra aqueles biscoitos gostosos que a gente não encontra aí no Brasil. A gente encontra, deixa eu ver, brinquedo, coisa pra cachorro. Tem tudo aqui no Walmart. Então o passeio de hoje será aqui dentro. Vambora? O Walmart me lembra quando eu vim aqui pela primeira vez nos Estados Unidos com 14 anos. Quando eu fico pra Disney. A gente comprou pão com peito de peru e queijo. Que era o nosso jantar. Pra poder economizar dinheiro pra poder comprar muito brinquedo na Disney. Olha só o que nós temos aqui atrás, hein? Olha. Sabe aqueles doces que são caríssimos aí no Brasil? Pois é, a gente encontra tudo aqui bem barato no Walmart. Olha a quantidade de chiclete. Hum... Outra coisa que eu lembro que eu comprei muito aos 14 anos. São esses Donalds que vendem em caixinha aqui. Tem diversos deles. Engorda que é uma maravilha. Engorda muito. É uma pena. Não vou poder levar pra casa dessa vez. Mas são muito gostosos. Tem até uns menorezinhos. Olha. Já vem assim, ó. Caixinha. Nossa, eu lembro pra tacar. Na época então que eu trabalhava no Disney Channel também, né? Você detonou! Queria matar a saudade. Esses bolinhos assim de chocolate, ó. Nham, nham, nham. Gente, eu sempre achei o supermercado um bom lugar assim pra se filmar. É bonito, né? Porque todas essas caixas deixa tudo colorido, né? Fica um bom cenário, uma boa luz. Não é bacana? Mas antes você vai trabalhar hoje? Não, é no supermercado. Vai ali fazer umas fotos, um book. Olha, outra coisa muito legal que eu gosto aqui de comprar no supermercado são águas saborizadas. Aqui você encontra, por exemplo, olha, água saborizada de morango. Não sei, zero caloria. Temos água saborizada de melancia. Isso aqui é bom. Ó, zero cafeína, zero açúcar. É sparkling, ela tem gás também. É bom, gente, isso, né? Porque você não engorda. Tem de melancia, tem diversos sabores. Você também encontra aqui no supermercado, por exemplo, o café. Você pode comprar, por exemplo, o café de Starbucks. Olha só, tem caixinha já em latinha. Tem do Duck and Donuts. Esse aqui é pra você tomar café de gelado. Olha lá, Icet. E tem as latinhas maiores também, né? Porque você sabe que aqui nos Estados Unidos é tudo super size. É tudo gigante. Uma gelata gigante de café, de energético. Tem o Frappuccino aqui embaixo. E aí, curtiram? Escreva aqui nos comentários se tem alguma coisa que você gostaria que tivesse nos supermercados aqui do Brasil que você só encontra nos Estados Unidos. Porque esse foi o primeiro vídeo de uma série de quatro no Walmart. E domingo a gente vai conferir os mais variados tipos de refrigerante que a gente encontra nos Estados Unidos. Lembrando que você pode se inscrever aqui no canal passando o mouse aqui, tá vendo? Em cima da minha foto. Passa o mouse aí em cima. Aparece o retângulo vermelho em inscrever-se, não é? Ou clica nele. Aí você vai lá e se inscreve. E pra curtir mais vídeos aqui dos Estados Unidos, é só você clicar aqui. Beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!